Galera, eu sou a rainha do carnaval 2022, ela reinou, reinou, o público pediu, todo mundo estava lá, porque realmente a coroa está em volta, porque sempre ganhou outro caminho para nós. Sim, eu desde que me dançou, vai ser virada do lado da Santa Caíra, minha família não é de São, mas minha família é toda Maranhense, mas eu já ia nesse site, eu então contava para minha mãe falar eu quero ser aquilo ali, só faz todo dia, a nossa saúde, que era uma corte, já vai ter a rainha. E aí, quatro anos atrás, eu venho, faz cinco, eu venho acompanhando, me preparando fisicamente, me preparando emocionalmente, corporalmente, financeiramente, você é importante para quem quer ser, quem é independente, tem que ter alguém de campérito, então eu venho me preparando, sim, faz isso aí. E ela está aí, a rainha do carnaval 2022, conhecendo, para vocês, repita a Vera. Beijo, Vera, muito obrigada pelo carinho, reconhecimento, essa valorização, é muito importante no segmento, assista a Samba do Pé, no segmento do curso, vou te representar só com o carinho, produção, mostra um pouquinho de Samba do Pé. Tchau, tchau, tchau.